Música O Dimensão News nesse momento participa do cortejo oficial dando abertura ao monumento da Mãe Manjá juntamente com o secretário de turismo Rojoel Amaral que participa deste momento Secretário, o que o senhor está achando oficialmente hoje dado abertura a esse ritual onde os umbandistas estão fazendo a sua umbanda nesse momento embaixo dos pés da nossa Mãe Manjá Esse ano a gente entrou com uma proposta nova para esse evento a gente está tentando a cada ano crescer mais ainda o evento e a gente está tentando, desde hoje começa aqui a nossa feira e a gente está tentando, desde hoje até o dia 4 fazer um bom evento nesse local para que as pessoas de outro município venham nos visitar agora mesmo ali já tive um pessoal de Santo Ângelo que procurou que quer vir agora para o próximo ano também trazer a sua casa para cá, que é em torno de 200 pessoas esse é o nosso objetivo nosso objetivo é de trazer pessoas para Tramandaí o evento da gastronomia, tanto o evento como o de religião é um dos eventos que mais cresce no Brasil e nós estamos indo nesse ritmo na mesma linha tentando trazer mais pessoas para Tramandaí e falando nesses bastidores que eu estava junto nessa casa que procurou o senhor o que acontece? o pessoal já está vendo o crescimento que é feito o ritual da Imanjá aqui em Tramandaí e quer participar tanto que perguntaram como é que funcionava já querem se organizar em torno de 200 pessoas nessa casa de religião olha, mais 200 pessoas para dentro não só 200 da casa de religião fora as pessoas que já seguem esse Pai de Santo segue essa casa de religião e vai vindo os prestigiados junto a esse evento realmente está crescendo quero dar os parabéns tanto à Secretaria, a todos os envolvidos que está aí crescendo todos os dias agora já com a feira hoje está sendo feita uma sessão de Umbanda e amanhã também vai ter rituais aqui quase que a semana inteira e dia 1º é a chegada da nossa mãe em Manjá junto a todos os Umbandistas e Batuqueiros aqui da cidade de Tramandaí e arredores para esse dia 1º a gente convida que todos chegam mais cedo, antes das 20 horas porque se deixar para chegar a última hora aqui em torno de 22 horas vai ficar difícil o acesso ao local a gente espera em torno de 40 mil pessoas aqui então é algo que numa sexta-feira com o tempo como está ajudando e a gente está divulgando bastante esse ano o evento a gente divulgou em toda a nossa região aqui no estado as casas de religião também estão divulgando Facebook, redes sociais então a gente espera um público grande e hoje em dia a gente pede então que as pessoas cheguem mais cedo não deixem para a última hora até para conseguir também enviar de carro conseguir estacionar seu carro e apreciar o evento que sem sombra de dúvida vai ser o maior dos últimos anos há pouco também eu falava que em 2017 para 2018 a gente teve uma grande mudança de público quase o dobro de pessoas vieram para cá e esse ano a gente pretende aumentar esse público de 2018 para 2019 e com certeza vai dar certo porque está bem bonito, está bem bacana o pessoal pode acompanhar a iluminação, a limpeza o capricho que foi feito e isso traz prestígio naturalmente não só para os religiosos mas também para as pessoas que vêm aproveitar e os simpatizantes que vêm buscar a sua energia nesse dia especial A gente está organizando esse local aqui há uns 10 dias trabalhando aqui pintura, limpeza em geral a gente também colocou aqui saibro no local então a gente tem que deixar o local pronto em condições para que os visitantes aqui chegam se sintam bem e que volte o próximo ano a gente tem que fomentar o turismo através do bom atendimento o bom atendimento dos comerciantes o bom atendimento da nossa administração o bom atendimento dessas pessoas que são ligadas às casas religiosas para que a gente consiga ter êxito no final e que seja um sucesso hoje está iniciando sem sombra de dúvida um dos maiores eventos em termos de religião de Mãe Imanjá em Tramandaí e também vale a pena lembrar que nós não temos só a Imanjá em Tramandaí a gente também tem a festa de São Jorge, de Ogum que é em abril então a cidade ela está prestigiando de uma maneira extensiva não só na festa de Imanjá que claro, naturalmente é a maior festa que é feita é um ponto turístico também de Tramandaí e que atrai muitas pessoas eu como religioso pai Sidney do Maré fico muito feliz em estar participando divulgando e prestigiando esse evento onde os umbandistas estão fazendo nesse momento o seu ritual sagrado e pedindo aos orixás muita bênção alegria saúde, vida e oportunidade para a cidade de Tramandaí nós da administração estamos trabalhando já para 2019 criar mais eventos religiosos seja em todos os tipos de religiões então a gente já está criando lá no centro de eventos também uma imagem de São Pedro que vai ficar dentro de um trapiche que nós vamos fazer então já estamos em cima desse projeto quem sabe a gente consiga fazer também na beira do rio outra imagem que a gente já tem conversado sobre isso e aí é trabalhar trabalhar em torno de buscar pessoas para Tramandaí Tramandaí é uma cidade turística então nós precisamos de fomentar o turismo nós não temos indústrias nós não temos algo a mais para oferecer a não ser o turismo e estamos trabalhando para crescer cada vez mais Tramandaí a estimulação da fé naturalmente atrai inúmeras famílias e traz mais força e união para dentro da nossa cidade o Dimensão News está presente no evento dos umbandistas nessa quarta-feira aqui no Monumento da Manhã Manjá Entra, manda aí